Houve uma reunião da rede com o PSOL essa semana e eles até tentaram plantar na imprensa a ideia de que foi tudo bem, de que foi uma reunião maravilhosa, de que estava tudo apaziguado. Não está, mentira, a reunião foi péssima, num clima péssimo, o pessoal do PSOL não estava numa comunicação boa com o pessoal da rede, o da rede não estava numa comunicação boa com o pessoal do PSOL. Quem tentou plantar na imprensa a história de que foi tudo bem, a gente já descobriu que não foi. A reunião foi péssima, péssima, péssima e de fato há um racha entre rede e PSOL para as eleições desse ano. O PSOL já deixou claro que se a rede insistir no nome do Matheus, que não irá apoiar essa candidatura aqui em Poços de Caldas, que eles veem como um absurdo uma candidatura colocada em cima da hora apenas para tumultuar um cenário e tentar favorecer um determinado grupo da rede. Então, a gente traz essa atualização, traz essa informação aqui para vocês e dizendo o seguinte, a reunião da rede não foi boa, o clima foi tenso, os integrantes dos diretórios das comissões provisórias não estão se entendendo e não adianta tentar plantar informação diferente para a imprensa, não. Aqui a gente vai atrás e a gente descobre a realidade.